E o pessoal do Wizard of the Coast tá lançando o playtest do One D&D, a nova versão de D&D que provavelmente vai sair pra 2024. Mas como é um playtest, eles tão fazendo todas as possibilidades de mudança, eles jogam na internet, inclusive temos o link gratuito pra você baixar oficialmente aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, e a gente vai analisar tudo que foi lançado. E um dos maiores lançamentos agora foi o Bárbaro. Quais foram as mudanças do Bárbaro, a fúria do Bárbaro? Se você tá querendo saber logo imediatamente, Bárbaro foi um dos que eu gostei. Eu não tava gostando muito, quem acompanha aqui a nossa série de análises de One D&D não tava gostando muito, tudo meio furreca, esse Bárbaro parece ser muito divertido, muito bacana, justamente pra mostrar pra galera mais nova e pra galera que tá aí há mais tempo vai pegar várias referências de versões antigas do D&D. Se você tá desesperado, com pressa, só tem poucos minutos pra ver, eu vou fazer primeiramente as atualizações básicas e depois a gente vai explicar todos os poderes de primeiro a vigésimo nível, beleza? O que que mudou? Tô desesperado, não tenho muito tempo pra assistir. As atualizações foram. Um, a fúria, né? Agora ela pode ser estendida com uma ação bônus por rodada. A fúria foi o que mais mudou. Se você puder assistir uma parte desse vídeo, eu quero que seja essa primeira parte e depois a parte que eu explico qual é a mudança da fúria. Eu deixo aqui separadinho todo o tempo aqui embaixo nos comentários. Mas agora praticamente a fúria virou um dos poderes mais variados que pode existir dentro do mundo de D&D em todas as versões anteriores, porque ela pode durar um turno ou ela pode durar 100 turnos. Você escolhe. Então, realmente é uma parada que pode durar 6 segundos ou 10 minutos. Tem que ficar aqui no vídeo pra ver toda a explicação da fúria, se você quiser entender direitinho o que foi que aconteceu. Agora mudou completamente o papo de como estender a fúria. Antes você precisava atacar ou tomar um dano pra poder estender a fúria. Agora mudou completamente. O foco agora na fúria tá nas atividades que você faz, não no que os outros fazem com você. É você que tem que estender a sua fúria, não é a pessoa que tem que te bater pra estender a sua fúria, saca? Uma parada meio seu personagem que decide. E finalmente agora ela pode ser interrompida com um status incapacitado. Já fizemos um vídeo aqui que a gente explica todas as 14 condições possíveis dentro do D&D e incapacitado é uma delas. Só resumindo, uma criatura incapacitada, ela é incapaz de realizar ações ou reações. Anteriormente, no D&D 5ª edição, a fúria durava 1 minuto. Agora ela pode durar de 1 turno a 10 minutos, ou seja, 100 turnos. E ela termina prematuramente se você só cair inconsciente. Agora, entre cair inconsciente e ficar incapacitado, são termos diferentes que vão ter características diferentes no decorrer da ficha. Antes também, acabava se você não atacasse nenhuma criatura ou não tomasse dano durante 1 turno. Agora mudaram os parâmetros. Outra coisa que mudou totalmente na classe do Bárbaro. Ele tem uma nova habilidade chamada Maestria em Arma. Um recurso da espécie, espécie não, como é que eles estão chamando? Subclasse é habilidade, grupo de classe dos combatentes. Grupo de classe dos combatentes, aparentemente todos vão ter. Os Bárbaros, Guerreiros e Monstros. Segundo, outro ponto que mudou, o conhecimento primal. É um recurso novo que está no segundo nível, que desbloqueia algumas funcionalidades da fúria, mesmo quando você não está em um ambiente de combate. Achei genial, uma das coisas mais lindas que foi adaptada agora para o ADD. Outro ponto, sentido do perigo, foi fundido com o instinto feral e as limitações de uso foram removidas. Tipo, eles juntaram dois poderes em um só, resumidamente vai ser isso. Força Indomável, antes era o 18º nível, passou para o 9º nível, ou seja, você recebe o poder 9 níveis antes. Mas ele também não era um poder lá, se as coisas, então achei que ficou funcional. O Crítico Brutal, ele passou do 9º nível para o 11º, que era aquela habilidade que se você tivesse um crítico, você somava mais um dado de dano na sua jogada. Agora tem uma modificada, ele vai ser associado ao seu nível, que eu acho que é um dano mais seguro, né? Porque jogar um dado, você vai acrescentar o seu nível. Vamos explicar mais pra frente também. A Fúria Persistente passou do 15º nível para o 13º. Poderzinho legal, que adiantou um pouco, tranquilo. Fúria Implacável passou do 11º nível para o 15º, ou seja, estendeu um pouco mais. E ao invés de mais em compensação, era aquela habilidade que quando você desmaiasse, né? Chegasse a 0 pontos de vida, ao invés disso você ficava com 1 ponto de vida. Agora você não fica só com 1, porque senão, tipo, provavelmente mais um bárbaro que bate lá na linha de combate, né? Provavelmente, se ele sobe com 1 ponto de vida no próximo turno, ele já dá uma porrada e já desmaia, já tem que tentar subir de novo com 1 ponto de vida. Então, pra evitar ficar repetitivo, ele ganha muito mais pontos de vida do que 1. Então, foi mudado ao invés de 11º nível para 15º. Subiu 4 níveis, mas você ficou muito mais forte com essa habilidade também. Outra habilidade, Ressurgimento de Fúria. É um novo recurso que você recebe no 17º nível, ou seja, High Level, que restaura os seus pontos de fúria quando você joga Iniciativa. Pelo visto, o 1D&D vai levar isso em consideração. Tipo, ah, você é um monge, vai começar um combate, não tem pontos de ki? Quando você jogar Iniciativa para um novo combate, você vai ganhar alguns pontos de ki. Provavelmente, você vai seguir para várias linhas de personagens diferentes. Não tipo um mago, ah, quando começa um combate, você recebe mais uma magia. Acho difícil. Mas dentro dos termos de estrutura normativa que a gente imagina o bárbaro, quando começa um combate, ele tem a possibilidade de ganhar mais uma fúria. Então, tipo, as fúrias dele não são ilimitadas. Tem uma grande diferença entre ter fúrias ilimitadas, que eu posso usar quantas vezes eu quiser, quantas vezes precisar dentro do mesmo combate, quanto toda vez que você não tiver pontos de fúria, né? Utilizações de fúria, você recebe quando joga Iniciativa. Isso aí é outro nível. A gente vai discutir mais na parte tática mais para frente do vídeo. E o campeão primitivo passou de 20º nível para o 18º, que era aquele que você recebia mais 4 em Constituição, mais 4 em Força. Então, agora você vai receber mais 2 em Força e mais 2 em Constituição, que é para segurar a sua onda. Mas, em compensação, no 20º nível você vai ganhar a sua dádiva épica, né? Que vai lhe dar a potencialidade de aumentar uma característica e te dar mais um talento específico, um talento épico. Então, vale a pena ficar ligado. Vamos explicar direitinho como é que ficou... Como é que ficou o Aaron? Às vezes, quando eu estou falando na live, eu pego um streamelique que eu falo tudo errado. Vamos ver como é que ficou o Bárbaro? Primeiramente, se você quiser fazer um Bárbaro agora, continua os mesmos sistemas. Pontos de vida vai ser D12 ou 7 a cada nível que você subir, se você não for de ficar jogando um D12. As proficiências, né? Seu teste de salvaguarda continua a Força e Constituição. Suas perícias, você ainda escolhe duas, entre a Destrar, Animais, Atletismo, Intimidação, Natureza, Percepção e Sobrevivência. As armas, você ainda usa as simples e as marciais. Seu treinamento de armadura continua leve, médio e os escudos. E agora, pelo visto, o One Day Day vai dar muito mais referência, muito mais importância às multiclasses. Então, toda vez que você fizer um multiclasse de Bárbaro, você vai receber algumas habilidades. Primeiramente, você tem que ter no mínimo Força 13 para você ser multiclasse de Bárbaro. Se você se tornar um multiclasse de Bárbaro, você pega proficiência com armas marciais, né? Quando você pega o primeiro nível de Bárbaro. E o seu treinamento de armadura, se você fizer multiclasse com Bárbaro, é só o escudo. Você não aprende a usar armadura leve ou média. Não, você só aprende a usar escudo e ponto final. Eu acho que é até interessante, né? Para multiclasse de Bárbaro. Se for multiclasse de guerreiro, aí normalmente o cara vai querer utilizar mais armaduras, médias, leves, talvez até as pesadas, né? Vamos ver como é que vai ficar. Num pró, numa próxima live, no próximo sábado que a gente vai fazer explicando o Guerreiro Mano e a ideia. Características da classe. Vamos lá. Explicar a fúria. Você pode se imbuir com o seu poder primordial, né? Que é chamado de fúria. Por isso que os Bárbaros são mais considerados selvagens e tal. E você pode estendê-la com uma ação bônus. Como é que vai funcionar? Agora, a sua fúria, ela vai funcionar somente um turno. É um turno. Ah, começou o combate, tá? Qual é o primeiro turno que você vai fazer? Ah, eu vou usar fúria. Tá, usou minha ação bônus pra usar fúria. Vou lá, ando, bato e tal, não sei o quê. Se eu não fizer nada que estenda a minha fúria, a minha fúria acaba. Ou seja, eu tenho que todo turno ficar incentivando a minha fúria. É como se fosse uma fogueira que eu tenho que todo turno ficar colocando lenha. Se eu não colocar lenha na fogueira, a minha fúria se apaga. Ou seja, a todo turno eu tenho que estar fazendo uma coisa meio que violenta, meio brutal, meio selvagem pra funcionar. Pra minha fúria continuar se estendendo. O que eu acho muito interpretativo. O cara entra em fúria. Ah, se ele não fizer nada, passa. É tipo, ah, e no próximo turno o que ele vai fazer? Eu vou continuar incentivando a minha fúria, batendo no meu peito, dando soco na minha cabeça. Gritando pra... puxando a minha própria barba. Ah, eu vou ficar descontrolado. Acho muito mais divertido. Então você tem que ir estendendo a sua fúria todos os turnos. Mas como ela é estendida? Muito fácil. Pra sua fúria ficar... se estender mais do que um turno, você tem que atacar. Né? Que é muito propício pra um bárbaro fazer todos os turnos. Se você atacar, sua fúria continua funcionando no próximo turno. Se você exigir que alguém faça um teste de salvaguarda de resistência, né? Tipo, ah, tô querendo empurrar alguém, um salvaguarda de constituição, um salvaguarda de força. Tô tentando agarrar alguém. Se a pessoa tentar forçar um inimigo a fazer um teste de salvaguarda. Ou realizar uma ação bônus focado em aumentar a sua fúria. Porque antes, ah, você tinha que tomar um dano. Então às vezes você podia estar num campo de batalha sem ninguém ao redor. Sei lá, abater o último inimigo e só tem gente longa. E você fica, caramba, não tenho ninguém pra bater mais. O cara aqui desmaiou. E agora o que é que eu faço? Não vou poder bater ninguém. Ninguém vai me dar um dano. Vai acabar a minha fúria. E você não queria terminar a sua fúria? Então, agora toda a ação bônus que você tiver, você pode reatualizar a sua fúria. E isso vai dar muita característica. Porque o tempo da sua fúria vai ser no mínimo um turno, né? Você usa e se não fizer nada, você perde. Se você ficar incapacitado, por exemplo. Ou ela pode durar até 10 minutos. Então, com uma só fúria, você pode, por exemplo, entrar numa masmorra. E no primeiro combate você já entra em fúria. E continua explorando a masmorra. A cada ação bônus que você tiver, você continua usando a sua fúria. Permanentemente. Toda ação bônus. E próxima vez que chega num próximo combate, você já entra no combate furioso também. Então, ó. Dá pra você estender muito mais a sua fúria do que um combate. Aí já começa um aplauso. Mas vamos lá. O que é que muda? Primeiramente, você vai continuar com o mesmo papo. Você vai encerrar a sua fúria se você tiver... Se você vestir uma armadura pesada. Que é muito difícil você vestir no meio de um combate assim, né? Uma armadura pesada. Ou se você ficar incapacitado. Já fizemos um vídeo explicando o que é ficar incapacitado. Qual coisa dá uma olhada. O que nos faz pensar assim. É uma boa técnica pra enfrentar um bárbaro se for um mago. E tentar conjurar uma armadura nele. Imagina que loucura. Um mago. Ah, vou conjurar uma armadura. Em quem? No bárbaro inimigo. É pra ele perder a fúria e... Uma loucura, né? Vamos pensar em combinhos pra quebrar a cabeça. E se você gostou dessa estratégia, não esquece de dar o like aí nesse vídeo. Que canal fabular é só. Levando a imaginação a níveis de ficha. Pra gente jogar um RPG mais divertido. Vamos lá. Quando você entra em fúria, você tem resistência a danos, né? Todo dano que você tomar vai ser reduzido a metade. Já fizemos vídeo aqui explicando como é que funciona a resistência do bárbaro. Resistência a dano no final das contas, né? Segundo. Mas essa resistência é ligada somente aos danos de contusão, perfuração e corte. Que é praticamente os danos de arma, danos de ataque físico. Se alguém tacar fogo e você jogar um dano psíquico, não tem resistência. Você vai ter resistência a danos de corte, perfuração e contusão. Igual como era a quinta edição. Agora você recebe um dano adicional quando você faz seus ataques utilizando força. E aqui tem uma grande diferenciação. Antes no bárbaro era só quando ele fazia ataques com arma. Agora é quando ele pode fazer ataques desarmados também. Então finalmente a gente pode jogar com o bárbaro que entra em fúria e dá muqueta na galera com toda a vontade. Adorei. E você vai ganhando toda vez que você entra em fúria. Toda vez que você faz uma jogada de ataque com força. Esses bônus são acrescidos no seu dano. Qual dano? Acresce mais dois. Bônus mais dois de primeiro ou oitavo nível quando você entra em fúria. De nono a décimo quinto nível, mais três. E de décimo sexto a vigésimo nível, mais quatro. Você viu um dano interessante. Não mudou absolutamente nada. Vantagens nos seus testes de força. Quando você estiver em fúria, você ganha vantagem. Então o teste que você quiser fazer de fúria, quanto em qualquer salvaguarda. Tipo, ah, tem um gigante que está querendo te empurrar. Até te dando um soco assim. E está querendo te empurrar e tem que fazer um teste de força para resistir ao empurrão. Você tem vantagem também quando estiver em fúria. Em compensação, você não pode soltar nenhum tipo de magia. Não pode ter nenhum tipo de concentração enquanto você estiver em fúria. Se você tiver algum multiclasse de bruxo com bárbaro, você não vai conseguir nem soltar as magias, nem entrar em concentração enquanto estiver em fúria. E a fúria leva aquele papo, né? Agora foi a grande mudança. Ela durou um turno. Porém, se você ficar atacando um inimigo, fizer um teste de salvaguarda de resistência... Forçar um inimigo a fazer um teste de salvaguarda de resistência. Ou usar uma ação bônus, melhora a sua fúria. Escreve aí o que você está achando dessa fúria. Ela é fúria estendida, né? Até que você possa... Você pode prolongá-la até 10 minutos. Seriam tipo 100 turnos. E você recupera quando utiliza o seu descanso longo. No final das contas, escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou. Ou aqui do lado, né? Se você estiver participando da live. Que vai ser uma mudança absurda dentro da fúria. Agora, uma fúria você pode usar mais do que um combate. Tipo, acabou o combate, acabou a fúria. Você pode estender a sua fúria de várias formas. E é um tipo de maneira de você já ir ensinando a galera. Olha, se preocupa com a sua ação bônus. A sua ação bônus é muito importante. Olha, você tem que entender como é que se divide as ações dentro do jogo. Da tática em campo de batalha. A ação ataque, a ação bônus, a ação de movimento. Porque até o bárbaro que está... Ah, não, só quero saber de bater e jogar uma baixada. Black na galera. Mesmo assim, você tem que ter noção de que você tem que deixar guardado uma ação bônus. Para você continuar na sua fúria. Ou você tem que atacar alguém. Ou você tem que fazer uma testa de salvaguarda, saca? É uns gatilhos aí que já vai botando na cabeça da galera. Para eles aprenderem a jogar. Levando em consideração todas as regras passadas do seu nível. Dá uma ser ligada melhor no ambiente de batalha. Adorei. Segundo, defesa sem armadura. Pela, desde o primeiro nível não muda nada também. Se você tivesse a sua armadura, o seu ser equivalente a 10, que é o básico. Mais sua destreza, que é a sua habilidade de se esquivar. Mais o seu modificador de constituição, que vai ser a sua resistência. E isso aí pode ser acrescido com escudo. Claro, mudou nada. Outra habilidade. Você ganha maestria com armas. Uma habilidade que é praticamente inédita. Na quinta edição não, né? Que agora vai ser o One D&D. Mas, se a gente pegou umas referências já do passado, quem jogou outras versões de D&D, tipo a terceira edição, vai pegar muita referência. Esse aqui eu vou tentar fazer um vídeo explicando além, porque são vários poderes de várias armas. E ele não é só para o Barbar, como para o guerreiro, provavelmente para o monge também. Então, vou gravar um outro corte. Então, fica ligado. Não esquece de assinar o canal, se inscrever e ativar o sininho para receber tantas notificações quando der esse vídeo aí sobre as grandes mudanças que houveram praticamente em todas as armas dentro do Dungeons & Dragons. Do One D&D. Outra habilidade, segundo nível, Conhecimento Primal. Você recebe outra perícia que você tinha acesso desde o primeiro nível. E essa é a melhor parte. Quando você estiver com a fúria ativa, você pode canalizar a sua força interna para jogar o seu teste de habilidade dessa perícia utilizando força. Louco, né? Tipo, tu está com fúria e a tua fúria é tão poderosa que tu pode usar algumas habilidades de perícia agora. A fúria não vai ser utilizada só em campo de batalha, vai ser utilizada fora também, doido. Pode utilizar em forma narrativa. E quais são as perícias que você pode fazer? Acrobacia, intimidação, percepção, furtividade e sobrevivência. E tipo, vou fazer um teste de furtividade aqui, só que eu estou em fúria. Tá, você vai usar o seu bônus de quê? Meu bônus de destreza? Não, meu bônus de força. Então, vou, tipo, me imbuir de toda a ferocidade primal e ficar... Silenciosamente que nem um animal. Muito doido, né? Um predador. Aí, tipo, acrobacia. Ah, vou usar acrobacia com força? Sim, porque o bárbaro tá louco e ele pula e se joga e o caramba 4. Intimidação. Pode usar, se você tiver em fúria, você usa intimidação baseada em força. Tipo, tá numa taverna, tá rolando uma treta, já tá em fúria, já intimida todo mundo. Você pode usar a habilidade de fúria fora do campo de batalha completamente pra usar algumas perícias. Percepção. Ah, tá muito bacana. Sobrevivência. Ah, a gente tá numa situação de fome, não sei o quê, de frio. Ah, o bárbaro entra em fúria e dá um jeito. E lembra que eu posso estender a minha fúria por até 10 minutos. Então, se eu for entrar numa caverna, eu posso entrar em fúria, ativar a minha furtividade, usar a minha ação bônus pra ficar sempre entrando em fúria cada vez mais. Vou jogar a minha furtividade com o meu bônus de força. Posso já jogar a minha percepção também, saber se alguém vai fazer um ataque, alguma coisa. Tudo com o meu maior bônus, que é força. E eu ando estando em fúria. Se me atacarem, eu vou poder jogar a minha percepção, perceber primeiro não ser atacado de surpresa. E quando já começa o combate, eu já tô em fúria. Delícia. Delícia. Olha! Acho que acertaram, hein? Acho que a galera do Mandei acertou nesse bárbaro. Vamos lá. Segundo nível também. Você recebe o ataque descuidado, né? Conhecido como Rantless Attack. Toda vez que você fizer a sua primeira jogada de ataque do turno, você escolhe se vai dar vantagem em todos os seus ataques e vai dar vantagem em todos os ataques que fizerem contra você. Não mudou absolutamente nada. Eu fui lá ver letra por letra, não mudou nada. Terceiro nível. A sua habilidade subclássica, que são os caminhos dos bárbaros, né? Terceiro nível, como a D&D tá fazendo bem estruturado, todo nível você vai ganhar uma habilidade. Terceiro nível de bárbaro você ganha a possibilidade de ter uma subclasse. Quarto nível, você vai ganhar um talento, como todo mundo tá ganhando agora em múltiplos de 4. No quarto, no oitavo, no décimo segundo, décimo sexto níveis. Quinto nível, você ganha um ataque extra, exatamente como era no D&D quinta edição. Você pode atacar duas vezes ao invés de uma, sempre que realizar ação ataque no seu turno. Quinto nível também, você recebe um movimento rápido. Se deslocar mais rápido em campo de batalha. Seu movimento é acrescido de 3 metros ou 2 quadrados, né? Dependendo da escala que você utilize. Sexto nível, recurso de subclasse, né? É mais uma habilidade que você recebe do caminho. Sétimo nível, você recebe agora o Instinto Feral. Seus instintos são tão aguçados que você tem vantagem nos testes de iniciativa, né? Antes de começar o combate, você joga dois dados e escolhe o melhor. Ou seja, a possibilidade de você agir primeiro é muito alta. E destreza, né? No seu teste de salvaguarda, pra se esquivar de alguma coisa. Além, como é que... Só que perdeu uma das habilidades, né? Esse Instinto Feral, na quinta edição, tinha um adendo que não tá tendo numa D&D. O que era antes... Nossa, saiu um cabelo aqui que tá me incomodando. Como era antes no D&D quinta edição. Além disso, você tinha um outro poder. Que quando você estiver surpreso no início de um combate e não estiver incapacitado, você pode agir normalmente no seu primeiro turno. Mas apenas se você entrar em fúria antes de realizar qualquer coisa nesse turno. Ou seja, mesmo se você fosse pego de surpresa, você poderia usar sua ação bônus pra entrar em fúria e agir normalmente. Pelo visto, foi limado e ninguém falou nada. Ficou na boca miúda. Não sei se foi um erro de Ctrl-C, Ctrl-V lá na galera, mas... Vamos ver no que dá. Próximo nível, oitavo. Ganhar talento de novo. Nono nível, força indomável. Agora tá no nono nível. Antes era no décimo oitavo que você recebia. Melhorou muito? Não tanto porque eu achava que era muito ruim ele chegar no décimo oitavo nível. Esse poder novo de nono nível. O que ele faz? Quando você fizer um teste de força e o total for menor do que a sua pontuação de força, você deve usar a sua força no lugar dela. É, um testo horrível. O que ele explica? Se eu fizer uma jogada de D20 e o resultado que sair no dado... Peraí. Se eu fizer um teste de força, o resultado final for o dado, mais o meu modificador for menor do que a minha força, eu uso o meu bônus de força. Exemplo, eu tenho força 20, um bônus mais 5. Se eu jogar o dado e cair 6, vai cair 6, mais 5, vai dar 11. Foi horrível. Melhor usar o meu bônus de força tradicional. Melhor usar o meu atributo de força, que é 20. Ou seja, se no nono nível você chegar a ter 20 de força, que é tipo, colocou 18 e colocou mais alguma coisa, o talento pode te dar a possibilidade de colocar mais 2 no atributo. Se você chegar com 20, todos os testes de jogada, todos os testes de força que você fizer, seja de salvaguarda, seja de perícia, baseado em força, que você fizer e for menos do que 20, é como se tivesse 20. Sacou? Muita gente fala, ah, aquele combo do bardo, que quando ele joga a perícia, se der menos, considera 10, mas os bônus dele sempre são mais 10 nesse nível, então qualquer jogada dele é 24. Então, agora está oficializado. Nesse bárbaro aqui, no nono nível, se você tiver força 20, qualquer jogada que você tiver no D20, que for menor do que 20, vai ser considerado 20. Não, jogada de ataque, né? Não se faça de malandro. Todos os testes, tipo salvaguarda, perícia de força que se fizer, provavelmente toda jogada vai ser 20. Próxima habilidade, décimo nível, recurso de subclasse, mais uma do caminho do bárbaro. Nesse vídeo aqui, não vamos explicar os caminhos do bárbaro, que você está explicando o bárbaro 100% puro. Para explicar de primeiro ao vigésimo nível, né? Tem que dar uma cortadinha na subclasse. Décimo primeiro nível, crítico brutal. Antes era no nono nível que você recebia, agora você está recebendo o décimo primeiro. Pô, demorou um pouco mais para entrar? Mas qual foi a diferença? Agora, quando você tem um acerto crítico, né? Que é quando você tira o 20 no D20, na sua jogada de ataque. Ou com uma arma, ou com um ataque desarmado. Mais uma vez, a gente pode jogar com um bárbaro de mãos nuas. Usando a força, né? Que vai ser a sua habilidade primordial. O alvo do seu ataque recebe um dano extra igual ao seu nível. Puts, muito bom. Como era antes. Você jogava um dado de dano adicional. Exemplo, se você tivesse com um machado grande, que dava um D12, se você tivesse um acerto crítico, você jogava um D12 a mais. Agora, você, tipo, não joga um dado a mais. Você acrescenta o seu nível. Como antes você recebia no nono nível, agora você recebe no décimo primeiro, você recebe um bônus de mais 11 no ataque. Antes você jogava um D12, que era o maior número possível de ser jogado. E agora você ganha um acréscimo de 11. Matematicamente, uma grande vantagem, né? E ainda vai escalonando, porque é igual o seu nível sempre. Então, se você tiver no vigésimo nível e acertar um crítico, vai ser mais 20 de dano. Sacou? Eu vejo poucas matemáticas uma rolagem que te dê mais 20 de dano, assim, automático. Agora, com o Bárbaro e seu novo crítico brutal, também é válido. E esse dano é do mesmo tipo que você causa com a sua arma ou com o ataque desarmado. Ou seja, se você der um soco e acertar um crítico, vai ser um dano mais... equivalente ao seu nível contundente. Ou se for com uma espada, vai ser um dano cortante. Ou se for com uma lança, vai ser um dano cortante. Sacou? Por quê? Porque se você estiver enfrentando outro Bárbaro, ele vai ter resistência, lembra da fúria. Sacou? Então, tem todo um motivo pra existir essa diferenciação no dano. Décimo segundo nível, talento. Décimo terceiro nível, o fúria persistente. Antes você recebia no décimo quinto nível, agora abaixou pro décimo terceiro. Ou seja, recebemos mais cedo. A sua fúria é tão avassaladora que ela dura 10 minutos. E você não precisa fazer nem nada pra estender. Não precisa fazer nada pra ficar estendendo ela por rodada. Não precisa ficar mais usando em ação bônus. Décimo terceiro nível, podia vir mais cedo, né? Mas até que tá bom. Antes era décimo quinto. E a sua fúria ainda termina, se você estiver na condição incapacitada ou estiver vestindo uma armadura pesada. Ou seja, aquele truque que a gente criou de tentar conjurar uma armadura no bárbaro inimigo, tá valendo ainda. Décimo quarto nível, característica de subclasse e mais uma especialização do caminho do bárbaro. Décimo quinto, fúria implacável. Agora é no décimo quinto nível que você recebe. Antes você recebia no décimo primeiro. Ou seja, veio atrasadinho. Então, o que temos de vantagem? A sua fúria pode mantê-lo lutando apesar de você estar com ferimentos graves. Se você cair a zero pontos de vida enquanto estiver em fúria e não morrer imediatamente, né? Tipo, sei lá, caindo numa lava de um vulcão ou estiver afogado no fundo do mar. Se você cair a zero pontos de vida, você ainda pode fazer um teste de salvaguarda de constituição. que a gente imagina que vai ser o melhor... O melhor não, né? Melhor é força. Mas um dos melhores atributos da sua ficha que está o segundo, né? Que ele vai entrar tanto para os seus pontos de vida quanto para a sua armadura que você não vai usar. O seu CA. E se você for bem sucedido, os seus pontos de vida vão para 30. 30 não, né? Vai ser igual ao dobro do seu nível de bárbaro. Mas como você recebe essa habilidade no décimo quinto nível, você vai para 30 pontos de vida. Como funcionava antes? Se você fosse desmaiado, pá, zero pontos de vida. Você jogava esse salvaguarda, CD 10, que é muito fácil, né? Passar um bárbaro. Você jogava, aí você voltava... Caí, mas não morri ainda. Com um ponto de vida. Só que o bárbaro do... Décimo primeiro nível, ele já estava muito na pancadaria. Então, se ele subisse com um ponto de vida, ele já estava em volta. Provavelmente, quando ele caiu, ele já estava apanhando. É muito difícil ele subir e não continuar apanhando. Então, ele subindo com um ponto de vida, provavelmente alguém, pá, vai dar uma porrada nele no mesmo turno e ele desmaia de novo. Aí, quando ele desmaia de novo, se ele quiser levantar, acrescenta mais 5 na CD. Então, o teste de salvaguarda que eu tinha que fazer de constituição, que era CD 10, jogar o dado de 20, somar com o meu... o meu bônus de constituição. Tinha que ser maior do que 10, agora é maior do que 15. E o próximo é mais 5, vai ser 20. Então, cada vez que eu der uma desmaiadinha e subir de novo, aí é mais difícil, e mais difícil. Tipo o Rock Balboa, vai apanhando, cada vez que ele levanta é mais difícil. Mas ele consegue. Antes, na 5ª edição, quando você levantava, você ficava com 1 ponto de vida e agora, quando você levanta, você tem 30 pontos de vida. Ou seja, se você está em fúria ainda, ainda tem resistência, ainda tem não sei o quê, então pode fazer um estardalhaço ainda. Mais um ponto que eu gostei bastante. Agora, o Bárbaro sobe com alguma utilidade. Ele não sobe que nem uma folha de papel com 1 ponto de vida. E vai escalonando, né? A gente falou que ele sobe com 30 pontos de vida porque ele ganha essa habilidade no 15º nível. Ou seja, 15 vezes... Como é que eu faço 15 aqui? 15 vezes 2, igual a 30. Que falta me fazer uns recursos aqui didáticos, né? Vamos lá. 16º nível, talento. 17º nível, ressurgimento da fúria. O Bárbaro vai ganhando mais pontos de fúria para ele poder gastar no decorrer da vida dele. Ele tem 2 habilidades de fúria no 1º e no 2º nível. Depois ele tem 3 possibilidades de entrar em fúria do 3º ao 5º nível. 4 possibilidades de fúria do 6º ao 11º nível. 5 habilidades de fúria do 12º ao 16º nível. E 6 habilidades de fúria do 17º ao 20º nível. Então, suponhamos que eu esteja no 20º nível, já usei todas as minhas fúrias, as 6, usei para intimidar o cara ali, usei para sobrevivência, usei em 2 combates, usei em 10 minutos, alguém cogerou uma armadura em mim, perdi uma. Deu todo esse rolê, todo esse trailer ali, todo... Fiquei sem fúria nenhuma. Vai começar um combate, joguei minha iniciativa, ganhei 1. Unzinho eu tenho. Se esse combate durar mais de 10 minutos, se alguém me mobilizar, se alguém me prender, se alguém fizer alguma coisa para eu perder esse ponto de fúria, só na próxima vez que eu jogar iniciativa. Próxima vez que tiver um combate. Aí, você tem que diferenciar bem o que é uma jogada de iniciativa de uma porrada verdadeira e o que é uma jogada de iniciativa de brincadeira com seu amigo, né? Você pode chegar com o guerreiro, e aí, guerreiro, vamos sair no soco aqui? Vamos, joga iniciativa. Ah, pá, ganhei. Então, eu estou com uma fúria. Não, não seja malandro. Isso aí é para a gente utilizar para o mestre dar um ponto, uma possibilidade de entrar em fúria se você não tiver nada. Então, você recebe para não chegar no combate de mãos vazias, né? Não chegar sem a fúria nos olhos. Seria o sangue do combate triturando o seu cérebro. Vamos lá. 18º nível, campeão primal. Lembra aquela habilidade que você recebia? Que era estardalhante, que você recebia mais 4 em força, mais 4 em constituição. O seu limite era 20, agora é 24. Uau, você está uma loucura. Então, antes você recebia mais 4, agora você recebe só mais 2. Se você tiver 20 em força, você alcança 22, coisa que não é permitido nas regras tradicionais. E se você tiver constituição 20, você vai para a constituição 22 também. Você consegue quebrar o limite, quebrar o teto de atributo até 20 nível. Aí, no décimo, mas só desses dois. É só força e constituição. Você sai mais 2 em força, mais 2 em constituição. Sua força pode chegar a 22, sua constituição pode chegar a 22. Acabou aí. Não vai ganhar mais nada, não. 19º nível, o último talento da ficha, antes de você ganhar, a sua habilidade de 20 nível, que é a habilidade épica, é o benefício épico, que te dá um talento épico, que é um talento que só é possível selecionar para criaturas de 20 nível. E o benefício épico, que te dá mais um ponto, mais 2 em força ou constituição. Agora é 1, você escolhe. O anterior, você ganhava mais 2 em força e constituição. E no vigésimo, você escolhe força ou constituição. E agora, o limite dele não é mais 20, o limite dele é 30. Então, se você tiver mais potencialidade de comprar atributos, agora e agora. E aí? O que você achou desse bárbaro? Escreve aqui embaixo nos comentários fixos desse vídeo para eu ficar sabendo. Pode fazer uma análise mais descrita. Eu já vou dando meu papo aqui, que eu adorei, achei maravilhoso. Para quem gosta de jogar de bárbaro, um combate louco, fico feliz pra caramba. E se você está vendo assim, corte. Vou deixar outros vídeos de bárbaro aqui para você continuar maratonando o canal Fabulário. Não esquece de assinar o canal, se inscrever, dar o like nesse vídeo, que deu um trabalho pra caramba. E todo sábado, uma hora da tarde, estamos nas nossas lives. Sejam sempre muito bem-vindos. Tchau. Tchau. Tchau.